Como que isso acontece? Então você faz o enceramento diagnóstico, você provou a forma, tá aprovado esse enceramento. Quando eu digo aprovado, está tudo certo. Não dá pra ter, ah, só um pouquinho da linha média, jogar ela pra algum lugar. Só um pouquinho da linha média inclinada. Não, ele tá certo. Porque nós estamos falando de casos, muitas vezes, alguns casos... A grande maioria dos meus casos são casos que são finos, lâmina fina. Então, se eu tô trabalhando com uma lâmina fina, e eu vou fazer uma lâmina aí com 0,3, 0,5 mm de espessura, um pouquinho da linha média significa um poucão da minha lâmina. Eu não posso ter divergência de um pouquinho, porque a minha lâmina já é um pouquinho. Então o meu mock-up tem que estar exatamente como eu preciso que fique o definitivo. As lâminas quando eu cimentar, ou as facetas de resina quando eu for fazer lá na boca. E aí E aí O que é isso?